Fala, moleques e bonecas, beleza? Resendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vlog Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vlog muito épico Um vlog muito legal, que eu tenho certeza que vocês vão curtir demais E eu tô aqui com o senhor Tarabinha Exatamente, fala aí, Tarabinha, tudo bem com você? Tudo bem, vamos aí? Tranquilão, mano? Tô suave É o seguinte, cara, eu já fiz vários vídeos de carro aqui no canal Sim Muitos, 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 porque eu sou um cara que eu sou fissurado por carro Eu gosto muito de carro Você gosta de carro? Gosto Já dirigiu? Não Não? Não Mas por que não? Porque é longe, né? Não dá pra chegar lá É difícil, né, velho? É complicado Mas você curte carro? Sim, gosto Ele tava me falando que ele curtia carro e tal, não sei o que Fala um carro que você acha massa Um carro da hora? É, ó, porque eu gosto de carro grande Ah, é? Porque, né, aí eu... Tipo, pá, eu queria um Hummer Um Hummer? Um Hummer é da hora Nossa senhora, imagina um Hummer do Tarabinha lá Top, hein, mano? Muito louco O Hummer eu acho massa também E aí, galera, a gente tava pensando, pensando, pensando Como que a gente pode fazer o Tarabinha dirigir Aí, cara, a gente lembrou dos vídeos que a gente fazia com os mini carros Já fiz vídeo com mini Fusca, com mini Moto, com mini Jeep, com mini Caminhão, com mini Trator Enfim, já fiz vários vídeos comigo E aí eu falei, então tá bom Então eu vou pegar e vou dar um mini carro pro querido Tarabinha Então, Tarabinha, é hoje que você vai pegar e vai dirigir Fechou? Então, galera, o nosso carro já tá aqui do lado, já vou mostrar pra vocês Tarabinha já tá olhando aqui, né, Tarabinha? Bonito, hein, mano? Bonito demais, hein, velho? Caraca, você tem coragem de andar nele? Tenho, tenho, vamos aí Então fechou, então, galera Então, fiquem aí agora com o carro do nosso Tarabinha Exatamente, galera Esse aqui é o carrinho do Tarabinha, mano Curtiu? Da hora Top demais ele O bagulho vai ser louco, hein Olha o rodão aqui, mano Você falou do Hammer Tá, não é um Hammer isso aqui Mas é bonito, né? É da hora, é da hora Legal, legal, legal Lembra um pouco, lembra um pouco Lembra um pouquinho, né? Lembra um pouquinho Vou te mostrar aqui como funciona esse carro, Tarabinha É o seguinte, ele é a gasolina mesmo Aqui, ó Gasolina, tal Aí, ó, você tem que pegar e puxar aqui, tá? Calma aí Entendeu? Entendeu? Você puxa aqui E aí ele vai começar a funcionar Só que você precisa estar com o pé no pedal Entendeu? Aí, mano, você vai que vai Aqui, se algum dia a roda quebrar Você tem outra roda aqui Suave Né? E é de boa, mano Eu acho que você consegue ficar massa aqui no carro Tá? Tranquilão Faz o seguinte Monta ele no carro Vamos ver Vamos ver se você consegue aí subir Ó, beleza Usa aqui o apoio Né? Cuidado E aí, fechou Uou! Pelo jeito aqui Chega o pé no pedal ou não? Tem regulagem Acho que tem Puxa mais pra frente aí Vai lá Aqui o pé já tá Aí já tá no pedal? Ah, moleque Aí sim, mano Aí sim Faz o seguinte Vira o volante que eu vou trazer você pra cá Vai lá Vai lá Beleza Beleza Agora eu vou ligar, hein? Já coloca o pé no pedal aí Vai Tá aí? Tá Três, dois, um Eita Eita Tá louco? Tá tudo sob controle, tá tudo sob controle. Meu Deus, a gente já ia socar ali na camara lá. Meu maluco é piloto. Curtiu? Piloto. Curtiu, mano? Vamos aí, mais uma. Vamos lá então, vai lá. Cuidado, hein, velho. Não, relaxa. 3, 2, 1 e... Não, não. É outra vez. É outra vez. Pega! 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 Chega! 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 Chegou! Que isso, mano? Você tá louco! O moleque é piloto! Você tá louco, velho! Nossa, gostei, hein? Curtiu? Da hora! Você tá maluco, velho! O carro tá sem freio, galera! E ele vai no louco mesmo! Vai correndo igual um maluco! Deixa eu dar uma voltinha no carro aí? Pode, pode! Deixa eu dar uma voltinha aí! Vai lá, então! Vamos ver! Você consegue puxar ali pra mim? Não! Consegue! Consegue puxar aqui o motor pra mim? Aqui, ó! Aqui, ó! Aí você vai puxar! Não, meu braço nem chega! Não dá? Vamos tentar, vamos tentar! Acho que dá! Calma aí, calma aí! Não dá! Calma aí, deixa eu puxar aqui pra trás! Ai, caralho! Esse aqui tá apertado pra mim, velho! Tá apertado pra mim, velho! Vai! Não! Eu acho que a gente vai ter que chamar a produção, hein? Não! Tá! De boa! De boa, de boa, de boa! Não deu! Não deu! Aaaaaaah! 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 Aaaaaah! Aaaaaah! Aahhhh! Aaaaaah! Caraca, que susto daí Oh, ia ter acidente aí, velho Oh, sorte, mano Sorte que eu pensei E eu falei, vou bater no lugar que vai me fregar Bati aqui, exatamente aqui na quina Porque se eu viesse ia arrebentar Essa parede aqui Caraca, mano, eu pisei no freio e não ia E o carro também não afogava Porque antes, galera, a gente foi fazer o teste Quando você tirava o pé do acelerador Ele já afogava, então não tinha problema Aí que eu tirei o pé do acelerador e falei, vou morrer Vou morrer Eu acho que você pensou em pular Muito louco, mano Muito louco Gostou aí do meu veículo? Agora é o seguinte Você vai dirigir, eu vou na tua carona Então vamos lá Galera, eu tava pedindo pra ele Pra eu dirigir o carro, mas aí por que você não quer Porque eu sou mais prudente Eu passei longe De bater, eu sou piloto Então vamos ver, então vamos ver, vai Coloca aí Só que tem que lembrar um negócio Com você tava de boa Comigo o carro não afogou Então vamos lá Vamos aí Deixa eu colocar aqui Vai lá Eu vou aqui, eu acho, hein, mano Acho que eu vou aqui Deixa eu puxar aqui essa parada Então vamos lá Três, dois, um Fiz aí Fizou? Vai Vai Fizou? Não, não Vamos aí Fizou? 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 Vamos! Boa! 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 Perfeito, hein? Acho que ia dar, é. Perfeito. Acho que tá bom por hoje, né? Acho que tá de boa. Foi bom? Gostou do carro, Tarabinha? Gostei, genial. Então fechou, mano. Então em breve eu mando um pra você lá em São Paulo. Beleza. Demorou? Então, galera, esse foi o vídeo. Carro do nosso queridão anão. Anão queridão. É? Então é isso aí. Motorizada. Rebente de joinha esse vídeo e deixa 100 mil likes aqui. Boa. Se tiver 100 mil likes, a gente faz uma corrida. Fechou. Você que sou o carrinho e eu com o meu carro. Beleza. Top. Beleza. 100 mil likes. Se inscreve no canal, clica aqui embaixo. Lembra que sai vídeo todos os dias, meio-dia, duas, seis e oito aqui no canal. Ativa as notificações do YouTube pra você sempre receber os vídeos, tá? E, mano, segue a gente aqui no Instagram. Segue aqui, Tarobinha Resente. Valeu, beijo, falou e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho